Bom, galera, voltamos, retornamos aqui a jogada clássica Vamos dar uma confida como é que tá o controle, né? A bateria tá com dois pontos, vamos continuar então Salveu o jogo, nem sei resolver, salvei Ah, moleque, faz que nem o Zang, joga um verinho pra fazer a nave Análise, é melhor Não, coroa normal Nada de análise Acho que é pra cá mesmo, ó A agulha é ali, hein? Wait Bruno? Huh? Wait E aí E aí E aí o site um a parte do caminhão no hoje mano É um nojico Mano, tá sem munição Mano, tá sem munição nenhuma Pra não falar, temos 15 tipos de munição de 12 Leave it to me, Leon Mano, tá sem munição 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 Estou tentando. Sossega a tua alma aí que tá... Tá bravo pra mim. Porra, assim. Tá bravo, tá bravo. Tem tesouro na região. Tem tesourinho aí nessa parada aí, ó. Tá bravo. Tem tesouro na região. Tem tesouro na região. Tem tesouro. Tem tesouro na região. 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 Atchley! Já começou! Não se esqueça de deixar aquele like e avaliar o vídeo. Tão quase chegando no final, vamos que vamos. Mais uma versão fechada, hein? Lembrando que não é no velho easy, tá? Tá, tio Zang? Tá, mano.